Vim ao da Pai de Portugal para ganhar, mas se não ganhar, também está tudo bem. Chamo-me Maria Branco, tenho 17 anos e venho da Covilhã. O meu sonho é ser artista. Encanto-me muito por toda esta vida de palco, esta vida de luzes, de câmaras, e por isso gostava muito de fazer carreira nesta área. Há dois anos para cá que eu faço musicais e encher aquelas salas todas para mim é fantástico. É uma sensação de encher mesmo o coração. Sinto-me muito feliz e divirto-me muito em palco, a cantar, a dançar, a representar, e em tudo o que o teatro musical engloba. Chegou a hora da minha prova cega, sinto-me um bocadinho nervosa, mas sei que tenho que manter a calma, fazer umas respirações e vai tudo correr. Já é uma vencedora estar aqui, já é uma vencedora, eu sei. Me dá coragem, Galá. No, nada, 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 não, eu não falo de nada, Eu não olvidei nada, nada. Estes países, valiados, esquecidos, 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 Fudeu passe Avec mes souvenirs J'ai a lume le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin Eu até acho que ela está segurando Tô sentindo Tem uma coisa boa Balé por toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Comme a fait Ni le mal Tu s'amède me anegat Oh, rien de rien Linda, linda Non, je ne regrette rien Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence avec toi Non, je ne regrette rien Já passou, já passou. Olá, meu amor. Olá. Como é que chamas? Maria. Que idade é que tens, Maria? Ai, meu Deus. Põe-te lá fora, Maria. Vai, já é embora. Eu com esta idade era incapaz. E lá, eu. E de onde é que tu vens? Venho da Cobilhã. Da Cobilhã? Sim. Cobilhã, cidade de Deus. Olha, logo. Claro. Desculpa. Não faz mal. Eu é que peço desculpa pelos meus colegas. Não há problema. Olha, eu vou lá cantar este teatro. É a primeira vez na minha vida que eu vou cantar a Cobilhã. Vai ser este ano? Eu vou a ver, com certeza. A minha convidada, Donra. Ah, muito obrigada. Maravilha. Olha, olha, é assim. Ah, na sacha, agora. Olha, já, já, já. Eu vou ser breve. Posso começar e depois... Maria, deixa-me dizer-te uma coisa. Pera, pera, deixa a gente... A gente ignorou. Ignorou, não ignorou. Olha, estás a ver o que este ser significa? Mas porque nós não viramos a cadeira, depois tu pode desenvolver. Maria, olha, eu como fui a única que virei a cadeira, ouve comigo, está bem, minha querida? Obrigada, sim. Não, amor, amor. Olha, eu vou-te dizer uma coisa. O que é que eu senti? Eu senti que tu no início da música não estavas bem dentro dela e estavas a perder um bocadinho o controle. Mas depois, lá para o fim, meio, final, senti que já estavas a dar mais de ti. Esta música é muito exigente. Muito. Estava aqui a comentar com o Zambu. Muito exigente, muito bonita. Muito, muito, muito bonita. E adorava, e adoro, e quero, e estou super feliz. Adoravas ou adorarias? Ainda bem que eles não viraram o cadeira, porque eles têm todos mau gosto. Eu fico mesmo muito feliz, eficaz da minha equipa. E sei que a partir de agora, tu queres ver? Escuta! E sei que agora vamos trabalhar as duas. Pronto, calma, já passou. É pá, tudo isso não é bom, pá. Vamos trabalhar as duas e vamos controlar também um bocadinho os teus nervos. Mas estou muito feliz de não ter ficado na equipa do Fernando Daniel nem do do António Zambu. Olha, vês? Estou bonitíssima. Ai, girl power, girl power. É, é um parvo. Mulheres ao poder, sempre. Parabéns, Maria. Obrigada, obrigada. Com essa idade, cantares assim, o meu Deus do céu. Céu. E ela gosta muito da Sara. A sério? É porque é assim, eles estão sempre a adorar comigo. Porque eu tenho uns tiques que às vezes as pessoas estão a falar, mas é meu, é dentro de mim, o que é que eu vou fazer? É meu, é meu, é meu. As pessoas estão a falar e eu de repente digo mesmo o que eles estão a dizer, mas é instintivo. E agora estão a adorar comigo. Olha, vocês hoje davam-me os bananás. Mas porquê que me metem sempre ao barulho? Eu estou aqui quietinho, caladinho. Porque tem que ser, porque também, olha, tu também és fresco. Agora que vais trabalhar com a Sara, agora já me antecipei, Daniel. Já me antecipei. Vocês estão aí, babá, babá, respeitinho, capito. Só um conselho, é só um conselho. Não podemos dar tudo logo no início da canção. Porque se nós estamos sempre... Desde o início, nós chegamos a meio da canção. Saladíssimo! Ale, ha, ha, ha. Olá, Alfonso! Grande Sónia sentada. Depois vamos a meio, já não conseguimos mais. Mas a Sara vai te ensinar essas dinâmicas todas. Parabéns, minha querida. Parabéns. 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 Vamos escolher o tema. Se quiseres para você. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Maria. Vem cá, não te exaltes. Vamos a meio. Vamos sim, senhor. E a Sara Correia vai bem lançada com o reforço da Maria, que vai provar que tem muito mais para dar a esta equipa.